Boa tarde, senhores vereadores, vereador Marcos da Rosa, que preside essa sessão nessa tarde, e aos colegas vereadores mirins, que estão aqui hoje nos prestigiando, quem está nos acompanhando aqui na plenária, e também quem vai nos acompanhar em casa. Eu, na tarde de hoje, queria abordar dois assuntos especificamente, e, num primeiro momento, gostaria de me reportar às minhas duas falas da semana passada, e também ao que, consequentemente, escreveu o colunista Clóvis Reis no Jornal de Santa Catarina, nesse final de semana. Quero dizer ao prefeito Napoleão Bernardes que eu realmente fiquei muito feliz em saber que ainda no final de semana, na sexta-feira, algumas atitudes objetivas e claras já foram tomadas por esse governo. Eu acho que esse é o objetivo. Nós estamos aqui para contribuir. E eu espero, realmente, que essa mesma conduta seja adotada em outras situações, vereador César Sim. Então, nós estamos aqui para contribuir. Eu acho que o objetivo é esse. é assim que se fortalece a democracia, e não fazendo alguns acordos velados, e tapar o sol com a peneira, como alguns assessores muito próximos de V. Exª têm feito ultimamente. Então, eu fico feliz que, de certa forma, tenha contribuído para que algumas ações importantes já tenham sido tomadas de forma objetiva e clara, e que é isso que nós precisamos. Então, com relação a essa questão, gostaria de ressaltar isso. Num segundo momento, gostaria aqui de trazer também um vídeo, uma reportagem que a TVL fez, junto à Vigilância Epidemiológica. Vamos também trabalhar de forma propositiva, trazer notícias boas aqui. Eu gostaria que a TVL soltasse aí as imagens. E gostaria, particularmente, que os pais de meninas prestassem bastante atenção aqui no que a Ivoneta tem para trazer. A gente está indo com a equipe de Vigilância Epidemiológica em todas as escolas, 83 escolas do município, onde a aplicação ocorre dentro das escolas mesmo, com o apoio da coordenação pedagógica, das diretoras e das professoras, juntamente com a equipe nossa da Vigilância Epidemiológica, que são três funcionários por cada escola que vai realmente ser aplicada a vacina. Em todas as escolas da rede municipal, estadual e particular, apenas uma escola não será contemplada? Isso, uma escola da região central, uma escola da rede particular, que não aceitou fazer a vacina no seu interior. Qual a importância da vacina contra o HPV? O HPV é a maior incidência de câncer de colo de útero. Então, a importância realmente é de vacinar essa menina, que amanhã, quando ela se tornar mulher, ela vai estar protegida dessa terrível doença, que é uma das terceiras maiores causas de mortes a nível de Brasil. Então, a proteção dela realmente ocorre devido a esse fator, câncer de colo de útero. O porquê essa faixa etária é menor esse ano, de nove a onze anos? Que a própria Organização Mundial da Saúde determina que, quanto mais precoce for feita a vacina, mais proteção essa menina vai ter quando ela se tornar adulta. E essa é realmente a finalidade nossa da vigilância epidemiológica. Bom, me diz uma coisa, essa vacinação teve início esta semana e ela se dará até quando? Até semana que vem, até o dia 27, a gente pretende fazer as 83 escolas. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é 80%. Vocês em Blumenau estão trabalhando com essa meta? É, a gente queria realmente fazer equiparar o ano passado, que a gente fez 95% da nossa meta, né? Foi um dos poucos municípios a nível de Brasil que atingiu essa meta, a grande maioria nem atingiu os 80%, né? E o objetivo da vigilância realmente é esse, né? De ultrapassar essa meta, para quê? Para proteger essa menina realmente dessa terrível doença. Se porventura essa criança faltar na aula, não tiver a possibilidade de tomar essa vacina, existe uma segunda chance? Existe, né? Essa vacina também vai ficar disponível somente nos sete ambulatórios nossos da rede pública, tá? Nas outras unidades que têm sala de vacina, a gente não consegue determinar, porque é um número determinado que veio do Ministério, dessas 5.500 doses. Então, a logística da vigilância foi o quê? Escolher o sete ambulatório para fazer essa vacina. Se essa menina, porventura, não estava naquele dia que a equipe da vigilância passou, ela vai com seus pais, com seu representante, em um desses ambulatórios, onde ela vai tomar essa sua vacina. Alguma contraindicação? Sim, essa vacina tem a única contraindicação se essa menina está com febre, né? Ela é afebril. E um detalhe bem grande, assim, tá? A reação adversa dela é extremamente pequena, tá? Pode dar uma dor na hora, no local, mas não tem reação adversa mais severa. A gente não teve no ano passado, tá? Né? No Estado, e praticamente a gente espera que esse ano é a mesma vacina do ano passado, que não vai ocorrer essa reação adversa. Bom, era isso. E eu gostaria aqui, mais uma vez, chamar a atenção dos pais, das meninas, né? Para que levem e autorizem, mais do que isso, a Secretaria de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, de realizar a vacinação nessas meninas, na faixa etária dos 9 aos 11 anos. Lembrar que essa dose vai ter que ser repetida daqui a 60 dias, vereador César Sim, e também, mais tarde, em seis meses. Então, é isso. Gostaria aqui de parabenizar a Secretaria de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, que são profissionais extremamente competentes, e o quanto se dedicam lá. É realmente importante ser ressaltado aqui, para que as pessoas saibam do trabalho que a Vigilância Epidemiológica, que muitas vezes não aparece, faz aqui no nosso município. Então, nós estamos aí para contribuir, nós estamos aqui para mostrar também aquilo que é importante para a nossa cidade, e, particularmente, quero dizer que não vim aqui para desconstruir nada, e nem simplesmente para ficar jogando palavras ao vento, pelo contrário, para contribuir, assim como nós tivemos a oportunidade no projeto das mamografias, que culminou com o novo protocolo de mamografia da Secretaria de Saúde, beneficiando mais de 25 mil mulheres na faixa etária dos 40 aos 50 anos. E, para finalizar, senhores vereadores, como muito foi citado aqui, eu só gostaria que o Ari soltasse uma imagem aqui de uma pérola que nós tivemos que ouvir aí da nossa presidente Dilma após as manifestações do último final de semana. Infelizmente, a imagem ficou muito ruim, mas eu gostaria de ler a manchete que traz o Estado de São Paulo. Após protestos, a presidente Dilma diz que a corrupção é uma senhora idosa. Vamos lá, senhores. Acho que todos nós aqui tivemos a oportunidade de testemunhar o que a população trouxe como mensagem para todos nós. Todos, como foi muito bem citado aqui já por outros colegas vereadores. Agora, o que nós não podemos admitir é simplesmente as desculpas que nós vemos ou estamos ouvindo rotineiramente. Ou seja, isso já existia, sempre foi assim. Quero dizer que eu acredito realmente que essa história vem de muito longe. Mas é importante frisar aqui que nunca na história desse país se roubou tanto como se tem feito nos últimos 12 anos do governo do PT. Se institucionalizou a corrupção nesse país. Isso nós precisamos deixar bem claro. E é o que todo mundo tem para protestar. Ou seja, todos nós precisamos realmente entender a mensagem que a rua, que a população de bem está nos mandando. Seria isso na tarde de hoje. Muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado.